Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus porque você está conosco nessa excursão fabulosa que estamos fazendo através da palavra de Deus, iniciando sempre com o livro de Daniel. É claro que hoje quando abrirmos a Bíblia, nós vamos ter junto conosco o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor que nos ensina, que nos educa e que nos ensina também a obedecer. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Eu quero orar com você, vamos lá. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome pelo privilégio de termos a tua palavra, de termos teu Santo Espírito, de podermos orar para Jesus Cristo que está no Santuário Santíssimo, no lugar Santíssimo do Santuário Celestial, intercedendo por nós. Em nome de Jesus nos ajude a compreender este estudo e de forma especial fazermos exatamente o que o Senhor espera de nós nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus agora no livro de Daniel. Lembre-se, nós estamos estudando Daniel, paramos ali no capítulo 9. E no capítulo 9 nós estávamos observando o que mesmo? Você se lembra que era a oração de Daniel, que ele havia feito porque não estava compreendendo o capítulo 8, o sonho que ele havia tido anteriormente. Olhe bem o que aconteceu. Você se lembra que ele estava confessando o seu pecado, comentando e dizendo a Deus que o seu povo e ele mesmo haviam transgredido as leis de Deus e as leis de Moisés? Lembra-se disso? Lembra que nós estudamos juntos a diferença que existe entre as duas leis? Que as duas leis de Deus, a lei cerimonial e a lei moral, não deveriam ser de forma alguma, por serem leis de Deus, transgredidas? E que uma delas, a lei cerimonial, tinha um tempo para existir, até o Calvário. E a lei moral de Deus sempre existiu e sempre vai existir? A lei moral é a lei dos dez mandamentos. Mas continuemos aqui em Daniel 9. Você abriu a sua Bíblia? É muito importante quando você leia junto comigo, é importante que você venha ler, estudar. Porque se eu somente disser, você pode até compreender, mas se você ler, fica gravado no seu coração. Porque esta obra do Espírito de Deus, gravar em nós o que o Senhor Deus quer que fique gravado. Vamos lá. Dá uma olhadinha, por favor, o verso 15 do capítulo 9. Que caráter o de Daniel. Ele sempre se coloca junto com o povo. Continue. Lembre-se que no tempo em que Daniel está fazendo esta oração, está passando por esta situação, o santuário estava destruído. Lembra que Nabucodonosor havia destruído o santuário do povo de Deus? Continue. Você percebeu isso? Ele entendia que o povo havia, estava passando, o povo de Deus estava sendo envergonhado por sua própria iniquidade. Continue observando o 17. Agora, ó Deus nosso, agora perceba bem esse verso 17. Ouve a oração de teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário desolado, faz resplandecer o seu rosto por amor de nós. Ele está falando elementos do santuário aqui, queridos. Veja só como a oração dele estava relacionada ao santuário. Ele entendeu que a última visão usava elementos que se usava no santuário, o carneiro e o bode. Lembra disso? Falou sobre purificação do santuário, falava sobre coisas que ele entendia perfeitamente e que nós temos que entender também. Continue no verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Não é bonita essa oração? Não é linda? Agora observe bem isso daqui. Ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e opera sem tardar, diz Deus. Porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Agora observe o verso 20. Olha o que aconteceu quando ele fez essa oração tão própria, tão cheia de verdade, tão cheia de amor e tão cheia de necessidade de perdão. Olha bem, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado de meu povo Israel, lembre-se desse nome, meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. A razão pela qual ele estava orando era pelo monte santo de Deus também, que era o santuário. Continua, veja o verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, queridos, nove anos antes dessa ocasião, ele tinha visto o Gabriel que estava vindo falar com ele. O que aconteceu? Aquele homem Gabriel que eu tinha visto, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Eu quero comentar um detalhe com você. Daniel não havia esquecido depois de tantos anos que o santuário estava desolado, que estava terminado, qual era a hora do sacrifício da tarde. Nós às vezes deixamos de ir à igreja numa quarta, num sábado, num dia de domingo e daqui a pouco a gente não quer ir mais. Por que isso? Nossa fé não está baseada em princípios, em verdade realmente. A fé de Daniel estava. Tinha anos e anos que o santuário não existia e Daniel continuava falando a hora do sacrifício da tarde. Veja o 22. Ele me instruiu e me disse, Daniel agora vim fazer-te entender o sentido. Para um pouquinho, vamos aqui na metade da voz do anjo, para que você entenda o que é que o anjo está querendo dizer. Você se lembra que eu pedi para você marcar na sua Bíblia duas palavras do original hebraico? Como estava escrito ali o que traduzia a palavra visão para o nosso português? Que era chazon e marré. Lembra disso? Olha o que o anjo vem e diz para ele nove anos depois. Veja aqui no verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declarar-te a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende o que? A marré. Ele não disse para entender a chazon, a visão inteira, porque ele já tinha explicado uma parte dela. Mandou entender a marré, a partezinha que não havia entendido. Ou seja, o fato daquela data, duas mil e trezentas tardes e manhãs, ou seja, dois mil e trezentos anos. Antes de estudarmos Daniel 9, 24 e em diante, eu quero que você abra a sua Bíblia em números 14, 34. Vamos lá? Vamos junto comigo? O livro de números, o capítulo 14, o verso 34. Eu faço questão que você leia comigo para você entender algo interessante. Por que que nós, adventistas do sétimo dia, usamos esta situação nós e vários outros teólogos de outras religiões também, que conseguem estudar bem, entender algumas coisas bíblicas, eles chegam à conclusão que pela graça de Deus nós chegamos. Qual é? Que um dia na profecia é igual a um ano e você não pode esquecer isso. Só na profecia. Entenda que, então, vamos ler juntos o que diz. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Não fomos nós que inventamos isso. Isso está na Bíblia. Olhe bem, cada dia representando um ano, isso é muito sério. Volte agora lá para o livro de Daniel, capítulo 9, para que você entenda por que dois mil e trezentos dias são dois mil e trezentos anos. Você já viu que a Bíblia diz isso. Agora, o anjo veio explicar esses dois mil e trezentos anos, tá bem? Não é só em números 14 que você encontra essa informação. Em Ezequiel, capítulo 4, verso 6, também você encontra que cada dia representa um ano. Tá bom? Só na profecia, lembra disso. Existem livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. É só nos livros proféticos que isso funciona. Tá bom? Só quando Deus está falando sobre profecias. Mesmo que sejam em outros livros, mas se estiver falando sobre profecias, você deve usar este método de compreensão. Vamos continuar. Veja o verso 24. Agora está na hora de entendermos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Duas informações nós temos aqui nessa primeira frase. 70 semanas, quanto é isso? Se você multiplicar, tornando cada dia um ano. Quantas semanas? Quantas semanas tem 70 semanas? Presta atenção. Quantos dias tem 70 semanas? Então, você vê, 70 semanas é igual a 490 dias. Ou seja, 490 anos. Ok. Então, ele estava dizendo, 490 anos estou dando para o teu povo. Estão determinadas para o teu povo. Esta seria uma parte, 490 anos, para retirar do 2300. Você fala, aí, aí. Calma, você vai entender. Continua. E sobre a tua santa cidade, a cidade pela qual ele estava orando, para fazer cessar a transgressão. Olha que interessante. Dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. O que é a justiça eterna? Só poderia ser Jesus. Trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Oi, que fantástico. Incrível isso daqui. O quem era que poderia ungir os santos dos santos? Somente o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Neste versículo 24, capítulo 9, versículo 24, se encontram detalhes importantíssimos para que possamos entender. Aqui está escrito que o Senhor Jesus Cristo viria, que viria a dar fim aos pecados dentro deste prazo, dentro deste tempo. Que estas setenta semanas seriam importantes para o povo de Israel e também para o céu, para o término dos pecados. Continue lendo. Veja o 25. Sabe e entende. Agora ele vai explicar. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, se passará duas semanas, sete semanas e sessenta e duas semanas. Vamos voltar novamente para que a gente não tenha confundido alguma coisa. Vamos ler juntos? Por que que o anjo divide sessenta e nove semanas, sete, mais sessenta e duas, igual a sessenta e nove? Por que que ele divide nesse tempo? Sete mais sessenta e duas. Só que ele diz aqui três informações interessantes no capítulo, no versículo 25 do capítulo 9. Sabe e entende desde a saída da ordem para redificar e para levantar Jerusalém, restaurar Jerusalém. Lembra que Jerusalém estava destruída? Então ela seria restaurada? Então quando desse a ordem para restaurar Jerusalém, começaria a contar os dois mil e trezentos dias. E ia-se passar sete semanas, mais sessenta e duas. Eu vou lhe contar algo. Que bom que nós estamos vivendo após tempo. Após as coisas terem acontecido. Porque nós podemos olhar para a história e saber exatamente o que aconteceu. Você sabe quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém? Quando começa os dois mil e trezentos dias? Sabe quando? Quando começa a contar as setenta semanas. Estas setenta semanas que estavam sendo dadas de prazo para o povo de Israel. Para o povo judeu. Queridos, e por que um prazo para o povo de Israel? O prazo é porque durante anos e anos, milênios até, o Senhor Deus estava correndo atrás do povo. Trabalhando pelo povo. E o povo virava as costas para Deus. Ele mandava profetas e os profetas eram mortos. Eram assassinados pelo povo de Israel. No entanto, agora o Senhor Deus dá um prazo. Diz, eu estou estabelecendo um tempo para que vocês pensem o que vocês estão fazendo. Para que vocês tomem uma posição. Setenta semanas, ou seja, quatrocentos e noventa anos. Só que o anjo começou a contar o que ia acontecer dentro dessas quatrocentos e noventa anos. Dessas setenta semanas. O que ele disse que aconteceria? Sete semanas e ia acontecer alguma coisa. Mais sessenta e duas e ia acontecer algo. E ele disse, quando derem a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Queridos, se nós formos na história. Esta ordem foi dada no ano quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo. Foi no Império Medo-Persa que foi enviada a ordem. Dada a ordem. Levantem Jerusalém. Redifiquem Jerusalém. Aonde isso está escrito na sua Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Esdras, por favor. É muito importante você ver. Volte atrás na sua Bíblia. Encontre o livro de Esdras. Você vai ver que coisa interessante que o nosso Deus, ele não falha. Ele não deixa absolutamente nada para trás. Todas as coisas que o nosso Deus espera que seus filhos entendam. Estão abertas, claras, para que seus filhos sejam instruídos na verdade. Na verdade completa. Livros de Esdras fica após segundo crônicas. Vamos dar uma olhadinha para que você possa ver. Já que você está aí com a Bíblia aberta em segundo crônicas. Eu quero que você abra em segundo crônicas capítulo 36. E dê uma olhadinha a razão pela qual Deus entregou o povo para a Babilônia. Dê uma olhadinha. Verso 12. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis daquela época. Está falando de Jeoaquim. E não se humilhou perante o profeta Isaías que falava da parte do Senhor. Agora dá uma olhadinha que coisa interessante. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Endureceu a sua serviço e tanto se obstinou o seu coração que não voltou o Senhor ao Senhor Deus de Israel. Além disso, os chefes e os sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios, contaminando a casa do Senhor que ele tinha consagrado em Jerusalém. Dê uma olhada no que está escrito no verso 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não houve mais remédio. E então o Senhor Deus levantou Nabucodonosor. Olha o que diz o verso 17. Deus entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor. Isso é claro por causa da infidelidade do povo. Só que quando chega ali, no reinado de Ciro, veja aí Esdras capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Assim diz Ciro. E ali vem dizendo detalhes a respeito da conduta de Ciro que foi levantado por Deus para ajudar o povo do Senhor. Agora vá no capítulo 7 de Esdras, que você vai ver a data exata de quando foi dito reconstruam Jerusalém. Houveram três editos, mas o que vale é esse porque tinha assinatura de todos os reis, tinha assinatura de todos os envolvidos no assunto. Não somente do primeiro, nem do segundo, mas de todos os responsáveis por este documento. Olha o que está escrito aqui em Esdras capítulo 7, o verso 1 e depois eu quero ver o verso 7 com você em diante. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, olha o que diz aqui. Ali vem contando a história de como é que foi que a coisa aconteceu, mas o verso 7 eu quero que você leia. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no sétimo ano do rei Artaxerxes. No quinto mês, Esdras chegou a Jerusalém, no sétimo ano deste rei. Começou a sua jornada no primeiro dia do primeiro mês e ali vem descrevendo os detalhes. Mas, historicamente, nós temos aquela data que o anjo havia dito para Daniel, Daniel, quando derem esta ordem. Interessante, queridos, que Daniel já não vivia mais nessa situação. Foi dado muito antes de que a coisa acontecesse, tá bem? Então, continua. Vamos ver o verso 25 do capítulo 9 de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Quem é o ungido? Claro, você sabe que é Jesus, mas como você prova isso na Bíblia? Vai na sua Bíblia em Lucas 3, 21. Eu preciso que você leia essas partes da Bíblia para que você tenha certeza. E ao comentar com as pessoas, Lucas capítulo 3, verso 21, para que você possa ter embasamento bíblico e você possa dizer o que Deus disse para você. Lucas capítulo 3, verso 21. Quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me compraso. Jesus, na hora em que foi batizado, ele foi ungido. Leia, por favor, Atos 10, 37. Vai para frente um pouquinho. Atos capítulo 10. Vamos lá. Para que você possa entender a razão pela qual a Bíblia prova que Jesus foi ungido nesta ocasião. 10, 37 e 38. Vamos ler? Vou ler com você. Esta palavra, vós bem sabéis, foi proclamada por toda a Gideia, começando por Jerusalém, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você entende que no batismo de Jesus, ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo? Compreende isso? Isso é bíblico, isso é claro. Volte ali. Então, a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 9, que Jesus, olha que coisa interessante, no dia que Jesus seria ungido, seria uma das datas. Então, vamos ver de novo. Leia novamente o verso 25 para ficar gravado na sua mente e você possa seguir a sequência. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ano 457 a.C., até o ungido e príncipe, sete semanas, mais 62. Queridos, isso dá exatamente, contando do ano 457, 69 semanas, dá certinho o ano 27, o ano que Jesus foi batizado. Interessante isso, não é? E por incrível que pareça, exatamente o tempo, exatamente como Deus havia ditado que haveria de acontecer. E aqui ainda diz, as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que que é isso? Praças e tranqueiras se reedificarão em tempos angustiosos. Eu vou lhe dizer algo. Quando foi dada a ordem para reedificar Jerusalém, se passou sete semanas, ou seja, 49 anos, para que Neemias, para que as pessoas que estavam envolvidas na reconstrução de Jerusalém, conseguissem fazê-lo. Gente, foi tão difícil. O inimigo não queria de jeito nenhum. E enviou pessoas de dentro do povo judeu e de fora, para atormentar Neemias e os reconstrutores. Eles tiveram tantas vezes de levantar o muro. Lembra que o anjo falou com tempos angustiosos, com a maneira de trabalhar na mão e a outra com uma espada, para afugentar as pessoas que vinham tentar fazer com que isso não acontecesse. Realmente o anjo disse que demoraria sete semanas e alguma coisa ia acontecer. Foi o tempo que levou para reconstruir o muro. Olha que interessante. Então, esse tempo de sete semanas que fala no início, é o tempo que levou para reconstruir o muro. Mais 62, sete mais 62 das 69, seria o tempo em que o ungido apareceria. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade no ano 27. Continue lendo. Depois das 62 semanas, depois daquele prazo das 62, depois do ungido, lembra? Será cortado o ungido. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus seria morto. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Olha o que o anjo está comentando com Daniel. Daniel, este templo que vai ser reconstruído, vai ser destruído outra vez, por o príncipe de um povo que há de vir. Sabe quem foi esse príncipe que destruiu novamente Jerusalém? Preste bem atenção nisso para que você não perca a noção e o sentido dessa situação tão clara que Deus está mostrando aqui. Sabe o que é? No ano 70, Tito, o imperador romano, destruiu completamente o templo dos judeus. E é uma história interessante que seria muito bom que você buscasse saber. Uma hora dessas dentro do nosso estudo eu vou tentar ampliar para que você possa compreender também. Mas aconteceu exatamente como o anjo havia dito. Continue. O seu fim será como uma inundação. E foi realmente. Rios de sangue desciam do templo no ano 70, depois de Cristo, quando Tito destruiu o templo de Jerusalém. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerras e estão determinadas desolações. Ele, ele quem? Não esse príncipe. Jesus confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Eu quero comentar um detalhe com você. Fique gravado no verso 27. O verso 27 é muito interessante. Queridos, o anjo havia dito, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nós só encontramos 69 semanas até agora. Aquela 7, mais 62. São 69 semanas. A 7 que mostra a construção do início dos muros do templo. E as 62 semanas que mostra o tempo em que Jesus Cristo haveria de aparecer como ungido. Que ele iria aparecer no meio do povo. Porque foi só depois que ele foi batizado que ele começou o ministério público. Mas ele está faltando uma semana. 69 não é 70? Cadê uma semana que está faltando? Olha lá aqui no versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. O que que é isso? Queridos, eu quero que vocês todos prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Estava dizendo que na metade da semana, quanto é uma semana? Sete anos. Iria passar três anos e meio, metade da semana, e ele iria fazer, cessar o sacrifício. Não ia precisar mais oferecer cordeirinhos e nem ofertas de cereais. Aquelas festas de luas novas, aquelas festas que o povo judeu fazia, cessaria, segundo o que o anjo está dizendo aqui, completamente com a morte de Jesus. Aqui estão as festas do povo judeu também. E nós vamos estudar estas festas no próximo estudo. Que festas eram estas do povo judeu? O que diz aqui no verso 27? Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Olha que coisa interessante. O que mais? E sobre as asas da abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, sobre Roma. Maísa, aqui só encontramos só metade da semana e a outra. Até a metade da semana Jesus seria morto, três anos e meio após o seu batismo. Foi exatamente o que aconteceu. Deu o ano 31 de nossa era. O cunde fica a outra metade da semana. Perceba bem, essa outra metade da semana é o aparecimento de Estevão. Aquilo que você encontra em Atos, o último profeta sendo enviado para o povo de Israel. O povo judeu estaria marcando seu tempo, sua vida, sua história, como povo escolhido de Deus. Não para a salvação. Eles têm salvação. Mas como povo escolhido de Deus até o ano 34. As 70 semanas terminam no ano 34 e o marco disso foi o profeta Estevão, que foi mandado para o povo judeu para que ele servisse de alerta ao povo. E o povo o apedrejou. Queridos, nós encontramos as 70 semanas. Está faltando 1.810 anos para chegar aos 2.300 anos. Se você seguir do ano 34 mais 1.810, que é o restante que falta, 2.300 menos 490 anos, que são as 70 semanas, você ainda falta 1.810 anos. Agora faça a conta para você chegar a algo importantíssimo. De ano 34 mais 1.810 anos, você encontra o quê? 1.844. E o anjo disse que então o santuário seria purificado. Que santuário se não existia mais santuário aqui na Terra, queridos? Qual santuário? Só pode ser o santuário celestial, meus amigos. Porque santuário na Terra não existia mais. Lembra que o santuário da Terra era uma réplica do santuário que estava no céu? Você precisa ver que coisa incrível. E por que o santuário do céu precisa ser purificado? Qual é a razão? Existe alguma coisa que está sujando o santuário do céu? Que está contaminando o santuário celestial? No próximo estudo você vai entender por que é preciso purificação do santuário celestial. Deus abençoe você. Te encha de muitas bênçãos ao compreender essa verdade de Deus. Estas datas nos foram deixadas para que nós pudéssemos ter mais fé e compreender qual é o trabalho que Jesus está fazendo agora. Por que ainda não voltou? E quando vier, o que Ele vai fazer por nós e o que está fazendo agora? Que Jesus abençoe você muito, você e sua família. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus que te abençoe, quero te pedir que sua fé aumente. Vamos orar agora? Eu quero orar pela sua família. Misericordioso Deus e Pai, muito obrigado por revelar-nos as profecias. Obrigado porque o Senhor envia anjos dos céus para falarem conosco. Senhor, nós queremos ter essa experiência contigo de fidelidade, a experiência que teve Daniel com o Senhor. Abençoe essa pessoa que está em casa. Ajude a Senhor para que ouça tantas vezes quanto for necessário esse estudo. Possa compreender e encher seu coração das verdades do Senhor. E que o teu poder possa entrar no coração dela de tal maneira que ela se torne, Senhor Deus, um discípulo teu, uma discípula tua, Senhor Deus. Nesse tempo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, falando para o resto do mundo, pela graça e pelo poder de Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial, por quem oramos e pedimos. Amém. Que Jesus abençoe você e até o próximo estudo.